A terceira edição do Primaveração, realizada na cidade do Porto, recebeu, de acordo com a organização, visitantes de 40 nacionalidades. No Parque da Cidade estiveram cerca de 70 mil espectadores ao longo de três dias de concertos. Toda a gente soube ao que ia e o que queria ver e ouvir. Os Mokwai, os National, os Pixies. Os promotores do festival dizem que a próxima edição é o Passo Natural. O público concorda. O portuense sabe receber e acho que a cidade precisa de um festival destes. Acho que nós precisamos de um festival destes porque o turismo ajuda e temos bom tempo, temos boas condições, segurança e as pessoas gostam de estar cá. Acho que voltam cá e quando partem, partem satisfeitas. Eu tenho algumas experiências de outros festivais e isso é uma coisa completamente diferente. É muito mais artístico que os outros festivais. Por exemplo, enquanto os outros festivais, muita gente fica lá à frente, tipo, à espera de ver os artistas. Tipo, acaba uma banda e o pessoal vai todo mudar porque o pessoal só quer ver coisas, só quer experienciar. É muito mais bonito. Não há tantas pessoas à espera do festival, vão é toda a gente ver, vê-se pessoas com artigos de todas as casas, de todas estas lojas. As pessoas preocupam-se em experimentar outras coisas. Eu já venho cá há três anos e é desde o início e é verdade, cada vez vê-se mais estrangeiros do que portugueses. É um preço bastante acessível para os que vêm de fora porque eles são capazes de gastar muito menos, como vindo ao festival, pagando a estadia e o voo e comendo dentro do recinto, do que um festival de fora. Por isso, além de ser um ótimo festival, também esse fator de ser ligeiramente barato para os estrangeiros, terá-los cá e fará-los investir bastante no festival e no desenvolvimento da cultura no país, lá fora. Houve diversidade todos os anos que eu cá vim e isso é o que me cativa no festival. Tenho um pouco de tudo e eu também gosto de um pouco de tudo e é um festival que me cativa muito por causa disso. Esta terceira edição do Primavera Sound culminou no palco principal com os norte-americanos da National, que tocaram antes da banda conhecida como Chuk Chuk Chuk, após uma tarde de solo e música e apesar da ameaça constante da chuva. Caetano Veloso, Pixies, Kai Ferreira, Lee Ronaldo e Warpaint foram apenas algumas das dezenas de ofertas musicais para todos os gostos e gerações num festival que parece ter vindo para ficar. Caetano Veloso, Pixies, Kai Ferreira, Lee Ronaldo e Warpaint foram apenas algumas das dezenas de 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 dezenas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL